Beijos a São Silvestre, aos baixinhos, a São Silvestrinha. A corrida deste ano, uma preliminar da tradicional prova paulista de rua, foi muito especial para meninos e meninas de um bairro de Curitiba. Basta um terreno baldio. Aqui os pequenos corredores passam horas se preparando para as competições. Mas esta semana, o simples campinho de terra ganhou brilho. São medalhas que a equipe trouxe de São Paulo pela participação na São Silvestrinha e três troféus conquistados por Cristiano, Michele e Jéssica. O menino Cristiano treina de pés descalços. O único tênis de corrida dele já estragou. Usou tanto que acabou com ele. Há dois anos, quando Jéssica ainda não tinha idade para participar da corrida, ela prometia. Quando eu crescer, eu vou. Vai ganhar? Você é uma corredora? Quero. Este ano, pela primeira vez competindo, Jéssica arrasou. Ficou em terceiro, batendo outras 60 meninas. É meu sonho, meu sonho que eu mais queria na vida. Você realizou esse sonho? Realizei. Depois de seis anos de trabalho, essa foi a São Silvestrinha em que a equipe ficou melhor classificada. O bom resultado incentiva ainda mais o treinador Gleilson, que também está comemorando uma conquista pessoal. Ele passou no vestibular para a educação física. Gleilson, que é segurança de supermercado e não ganha nada pelo trabalho com as crianças, conhece a área porque já participou de um projeto da prefeitura. Ele espera que o curso universitário ajude a equipe. Vou aprender mais na faculdade e conseguir passar para eles, né? E daí aumentar os resultados aí, né? E quanto mais criança no esporte, né? Aqui do bairro, ficar longe das drogas, das ruas, né? Os pais, que apesar da dificuldade para pagar os gastos com viagem e alimentação, não deixam de dar apoio, promovem rifa, se dedicam a trabalhos extras. Fazendo salgado, docinhos para poder completar o dinheiro, né? Porque a gente não tem patrocínio, então fica difícil, né? Mas por amor às crianças, a gente faz o possível. É que nem a Jéssica mesmo. Tudo quanto é competição que tem, ela quer ir. Mas eu ganho 300 reais de aposentadoria. Então eu não posso levar. Quando eu não posso levar, ela chora porque ela quer ir, ela quer participar. Então se tiver alguém que queira ajudar, nós estamos aí. Então se tiver alguém queira ajudar, nós estamos aí.